O meu desenho tá um gatão. Olha, veja. Ali, ó. Vocês tão vendo? Aquele azulzinho ali é a nuvem. O amarelinho é o sol. Esses daqui é os passarinhos. E esse daqui é a planta. E esse daqui é a grama. E ali o desenho de Ruth. Aqui é a casa. O cacto. E as plantas. E o sol. E os passarinhos. Então, gente. Deixe muito like. Inscreva-se no canal. E a meta de like é 70 mil. E fui! Então, gente. A sua vida tem quatro. Ó, gente. Ó, gente.